E o Acachurrada é... É diferente... 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 Cês já viram eu tô no baile do jogo Com a galera curtei naquilo em seu barco Pertendo a minha rejeira De repente apareceu, com a morena prevesta Já tô bebendo meia gado, doidinho pra beber nela Seja filho, tô no barco dos outros, com a galera Curtindo aquele som alto, bebendo uma meia chave De repente apareceu, com a morena prevesta Já tô bebendo meia gado, doidinho pra beber nela Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô pegando, é doidinho Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, pegando, é doidinho Soca, soca, bate, 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 joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô pegando, é doidinho Seja filho, tô no barco dos outros, com a morena prevesta Já tô bebendo meia gado, doidinho pra beber nela Seja filho, tô no barco dos outros, com a galera Curtindo aquele som alto, bebendo uma meia chave De repente apareceu, com a morena prevesta Já tô bebendo meia gado, doidinho pra beber nela Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô pegando, é doidinho Soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô pegando, soca, soca, bate, bate, joga rabeta em mim Eita morena gostosa, tô pegando, é doidinho Soca, soca, bate, 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 vira em mim Eita morena gostosa, tô pegando, é doidinho Eita morena志 Sketch Essa é pari-va, pari-pinceta Essa é Tariba Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba E nada ela venceu de viver Essa é mais uma composição Meu maestro Henrique Deca Essa é dos diferenciados da pisadinha Espera então meu swing Vai com o swing Ei calma aí que eu cheguei Eu tô aqui de novo Eu vou meter o louco no seu desparedão Vai joga pra cabeça E ela se responde E manja no talento que é a sua distração E ela tem mistério E tu vai descobrir Você tá ganhando Ela vai te destruir Olha aqui ela tem mistério E tu vai descobrir Você tá ganhando Ela vai te destruir Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba E nada ela quer se divertir Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba E nada Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba E nada ela quer se divertir Esse velho é o meu swing Meu parceiro negro do paredão Filho do paredão Essa é mais uma dos diferenciados da pisadinha Olha meu É tremendo Olha eu sou Ei calma aí que eu cheguei Eu tô aqui de novo Eu vou meter o louco No som desse paredão Vai joga pra cabeça E ela se responde E manja no talento Que é a sua distração E ela tem mistério E tu vai descobrir Você tá ganhando Ariba Ela vai te destruir Olha que ela tem mistério E tu vai descobrir Você tá ganhando Ariba Ela vai te destruir Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba E nada ela quer se divertir Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba Essa é Tariba Aribiceta Essa é Tariba E nada ela quer se divertir E nada ela quer se divertir Nada é da base Meu parceiro João Vando Cantor E o forró do G Aribrejo Santa MDL Divulgações Pressão de Mauritê Meu parceiro Edson Cantor Pai Música Isso é Diferencial Jáすごい Música Fiz arreio na tribo, agindo não virado Eu fiz arreio na tribo, agindo não virado E no cachimbo da paz, ela puxou, ficou pisado Cachimbo da paz, ela puxou Eu fiz arreio na tribo, agindo não virado Eu fiz arreio na tribo, agindo não virado E no cachimbo da paz, ela puxou, ficou pisado 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 Cachimbo da paz, ela puxou Cachimbo da paz, ela puxou, ficou pisado Cachimbo da paz, ela puxou, ficou pisado Cachimbo da paz, ela puxou, ficou pisado Meu parceiro Develos Santos, junto e misturado Lé tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a rabessa, mina é sensação E com as amiguinhas, eu fico e não para Minas safadas, eu deixo louco de tesão Lé tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a rabessa, mina é sensação E com as amiguinhas, eu fico e não para Minas safadas, eu deixo louco de tesão Olha o Miseiro MDL Divulgações Vai ser o Pedro do Miseiro Olha o Swing Olha o Swing Lé tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a rabessa, mina é sensação E com as amiguinhas, eu fico e não para Minas safadas, eu deixo louco de tesão Lé tá soltinha, eu tô na quebrada Rebolando a rabessa, mina é sensação E com as amiguinhas, eu fico e não para Minas safadas, eu deixo louco de tesão Meu parceiro no meio do palidão Meu parceiro filho do palidão Olha o Swing Olha o PZ E já era de madrugada, ela ligou na minha casa Me falou, venha depressa pra gente dar uma sarrada Vou puxar no seu cabelo, vou jogar na sua casa Se eu te pego, dou meu jeito Se já era de madrugada, ela ligou na minha casa Me falou, venha depressa pra gente dar uma sarrada Vou puxar no seu cabelo, vou jogar na sua casa Se eu te pego, dou meu jeito, pelo som Meu Deus do palidão Já era de madrugada, ela ligou na minha casa Me falou, venha depressa pra gente dar uma sarrada Vou puxar no seu cabelo, vou jogar na sua cara Se eu te pego, é do meu jeito Já era de madrugada, ela ligou na minha casa Me falou, venha depressa pra gente dar uma sarrada Vou puxar no seu cabelo, vou jogar na tua cara Se eu te pego, é do meu jeitinho Não liga nada O nome do cara é Riquinho Chou Meu parceiro Pedro do Fizeiro Isso é diferenciado O nome do cara é Riquinho Chou Chama a coisa e pressão Muita queiga e caixada Galera reunida Não tá ligando pra dar Em Jardim a 267 Só em Jala dos 60 Desfanteio rola tudo Quero ver quem vem a ver Chama a coisa e pressão Muita queiga e caixada Galera reunida Não tá ligando pra dar Em Jardim a 267 Só em Jala dos 60 Desfanteio rola tudo Quero ver quem vem a ver Chama a coisa e pressão Muita queiga e caixada Galera reunida Não tá ligando pra dar Em Jardim a 267 Só em Jala dos 60 Desfanteio rola tudo Quero ver quem vem a ver Chama a coisa e pressão Muita queiga e caixada Galera reunida Não tá ligando pra dar Em Jardim a 267 Só em Jala dos 60 Desfanteio rola tudo Chama a coisa e pressão Chama a coisa eезде A себя a sentença Muita queiga e caixada Olha o sonho Esse é o mosto de um ferenciar da pisadinha Pessoal com o modelo Minha turma vai lá, Vila já toma Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumentou o paredão que o povo tá querendo Olha que chama na catraca e botando na tenta essa novinha Irmão vai te ver fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Que o povo tá querendo te chamando na catraca E botando na tenta essa novinha Irmão vai te ver fazendo movimento Pra pra pra, pra 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 Eu disse pra um dá pra lá, eu disse pra um dá pra cá Eu disse pra 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 e pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebola Eu disse pra pra pra, pra 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 Eu disse pra um dá pra lá, eu disse pra um dá pra cá Eu disse pra 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 e pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebola Meu parceiro José das Galrinhas Meu motorista Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumentou o paredão que o povo tá querendo E chama na catraca e botando na tenta essa novinha Irmão vai te ver fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar o piseiro Aumentou o paredão que o povo tá querendo E chama na catraca e botando na tenta essa novinha Irmão vai te ver fazendo Pra pra pra, pra 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 Eu disse pra um dá pra lá, eu disse pra um dá pra cá Eu disse pra 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 e pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebola Eu disse pra 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 Eu disse pra um dá pra lá, eu disse pra um dá pra cá Eu disse pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebola Meu parceiro é de carro, é de percurso Música 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 Fazendo amor com a novinha da pete pra ir Quando o pato de vida é na coxa de ombro Eu me ajude a sacanagem, fui tirando ao ponto de Era puxado de cabelo, era sujo de fazer Uma novinha da pete pra ir Quando o pato de vida é na coxa de ombro Eu me ajude a sacanagem, fui tirando ao ponto de Era puxado de cabelo, era sujo de fazer Ela diz aí novinha o que você vai querer Bota, bota, com botar de vida Quando o pato de vida é na coxa de ombro Quando o pato de vida é na coxa de vida Bota, 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 bota De concentrado em chinos da pete pra ir Deixando meu prazer em toda barro Quando o pato de vida é na coxa de ombro Bota, 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 bota Fazendo amor com a novinha da p miteira A lupa não temendo ela gosta de homingoso Viajando a sacanar, e não tirando o pão no gê Era puxado e cabina ela filmando em prazer Fez amor com a novinha da p話 A lupa não temendo ela gosta de homingoso Viajando a sacanar, e não tirando o pão no gê Era puxado e cabina ela filmando em prazer Benício reales novinha um que você vai querer Volta, volta com vontade, confther no naive Fechando de prazer na sua mamãe No 되고, volta com vontade, confther no naive Fechando de prazer na sua mamãe A impressão de Mauritino, divulga Oxana, Maca Colônio, que mostra своего Baseiro Peter XZ É diversidade Olha o sonho, meu parceiro campeão, homem de preto, segurança de Mauritinho MDL divulgações, pressão de Mauritinho Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu tentei prestar, mas sabe como é? A mulher me deixou, eu tô querendo, quem me quer? Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu tentei prestar, mas sabe como é? A mulher me deixou, eu tô querendo Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com ela é vapo, vapo, toma, toma Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com ela é vapo, vapo, toma, toma, toma Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com ela é vapo, vapo, toma, toma H.S. Estudo, gravando todo Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu tentei prestar, mas sabe como é? A mulher me deixou, eu tô querendo, quem me quer? Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu não queria putaria, putaria, quem me quer? Eu tentei prestar, mas sabe como é? A mulher me deixou, eu tô querendo, é? Eu não combino com as santinhas Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com ela é vapo, vapo, toma, toma Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com ela é vapo, vapo, toma, toma Olha o piseiro Meu parceiro Jalvano Tratou o forró do G Lá de Brejo Santo Olha o piseiro Quando me vê, ela vem com essa tarde tacação E se juntou pra essas novinhas que tem um bobom Quando me vê, ela vem com essa tarde tacação E se juntou pra essas novinhas que tem um bobom Vai chau, vai, vai chau, vai, vai chau, vai E se juntou pra essas novinhas que tem um bobom Vai chau, vai, vai chau, vai, vai chau, vai E se juntou pra suas amigas Chaca o meu R Olha o som Olha o piseiro Música Quando me vê, ela vem com essa tarde tacação E se juntou pra essas novinhas que tem um bobom Quando me vê, ela vem com essa tarde tacação E se juntou pra essas novinhas que tem um bobom Vai chau, vai, vai chau, vai, vai chau, vai E se juntou pra essas novinhas que tem um bobom Vai chau, vai, vai chau, vai, vai chau, vai E se juntou pra suas amigas Chaca o meu R E a Tumambu lá da Paraíba O parceiro é de socador Com o Rosão Porta Vamos juntos e misturar Fala agora a nova minha cara que ia me esquecer E se tiver coragem tem pra mim que era melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Você gemendo meu ouvido E eu mudando pra adorar Pera tá, pera beija, puxar no cabelo só eu sei te dar Fala agora a minha cara que ia me esquecer E se tiver coragem tem pra mim que era melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca só eu sei matar Você gemendo meu ouvido E eu botando pra adorar Pera tá, pera beija, puxar no cabelo só eu sei te dar Você tem coragem tem pra adorar Você tem coragem tem pra adorar Eu passei no cabelo só eu sei te dar Falando de amor Aonde tu vai, aonde tu foi Falou que voltava, mas se foi Aonde tu foi, aonde tu foi Aonde tu foi, aonde tu foi Falou que voltava, mas se foi Eu entro no meu quarto Eu entro no meu quarto E não te vejo lá, aonde tu foi Aonde tu foi Falou que voltava, aonde tu foi Falou que voltava, mas se foi Eu entro no meu quarto Mas se foi Aonde tu foi, aonde tu foi Aonde tu foi, aonde tu foi Falou que voltava, mas se foi Falou que voltava, mas se foi Falou que voltava, mas se foi